A regulamentação do transporte por aplicativos imporá uma série de exigências a quem trabalha no setor em Caratinga. Uma delas é de que se ofereçam mais transparência nas cobranças e mais segurança aos passageiros. Os condutores terão, por exemplo, que apresentar certidão negativa de antecedentes criminais para poderem atuar. Um dos principais pontos da regulamentação será a proibição dos veículos por aplicativo apanharem passageiros nas ruas de forma aleatória, como se tem visto na cidade, nas portas dos supermercados. Eu acho o seguinte, se for uma coisa para melhorar, é boa coisa, né? Que tudo na nossa vida tem que ser legalizado, né? Porque para não ter uma coisa assim que o povo pode achar que é uma coisa bagunçada, não pode. Então eu acho que a prefeitura legalizando e a gente também vai trabalhar assim mais com seguro e tudo direitinho, eu acho que é melhor para todo mundo. Não é ruim não, eu acho que a gente ficar assim em porta de supermercado e coisas, a gente perturba o trânsito, né? Igual ali no supermercado dos nomes, a gente vê sempre ali os aplicativos ali, montuado, tem hora que perturba o trânsito. Eu acho que se tiver algum ponto que a gente possa parar, é melhor, né? Mas se for só no aplicativo, o que a gente fazer? A gente tem que concordar, né? Se for para melhoria, a gente tem que concordar. Também motorista de aplicativo em Caratinga, Antônio Leite concorda com muita coisa da proposta de regulamentação do serviço na cidade, mas não em uma. A exigência de que apenas carros com até 10 anos de uso possam ser usados na atividade. E nessa nova regra, a gente vai ter que ser obrigado a optar para um carro mais novo. E é muita gente, muitos motoristas que não tem condição hoje de fazer, né? É um empréstimo hoje para comprar um carro mais novo, eu acredito que vai trazer um transtorno bem grande para a nossa cidade de Caratinga. E sobre o caso de só poder pegar corridas pela chamada do aplicativo, o que o senhor acha a respeito? Não, eu acho bacana, é muito bom. O nosso aplicativo hoje, por exemplo, ele chama muito, né? Através do APP, né? A gente atende muitos fregueses através e eu acho legal, eu acho legal. Muito bom, né? A questão que eu acredito que vai trazer um transtorno aí é a questão de... A idade da frota. A idade da frota de carros. É o que vai trazer um transtorno no momento para nós. Com respeito à regularização, sou a favor, sou a favor. Mas eu acredito que deve ter um prazo, com certeza vai ter um prazo para essa regularização. Mas que vai trazer um transtorno para nós aí no momento, vai, com certeza.